No top de 3 segundos, podcast saco cheio Muito bem senhoras e senhores, hoje é dia 16 de janeiro de 2015, sexta-feira, menos uma sexta-feira na sua vida e menos um podcast na minha e na sua também que houve Quem que eu tô tentando enganar? Hein? Quem eu estou tentando enganar? Fingindo que eu estou com vontade, não estou com vontade, não estou, sei lá, sabe? De novo, começar assim, mas é, peraí, cadê minha água que eu não posso ficar sem minha água? Cadê minha água? Deixa eu botar isso aqui pra cá e pra outro time aqui minha água Como está a sua sexta-feira? Vamos tentar fazer esse podcast Como está a sua sexta-feira? Como está a metade do mês? Janeiro já foi tudo, hein? Falta só mais isso e acabou janeiro É por isso que eu não comemoro ano novo como as pessoas comemoram Porque é um negócio tão rápido Porque, cara, pensa bem Vocês não tem a sensação, tipo Cada dia é uma coisa muito rápida e muito insignificante Às vezes tu faz de conta assim, às vezes tu pensa assim Cara, quinta-feira eu vou jogar videogame a noite inteira Vou jogar aquele jogo que eu quero jogar Vou virar, vou fazer sei lá o que Ou vou na casa de não sei quem Vou fazer alguma coisa E o negócio sempre passa muito rápido O dia, a noite, as coisas passam rápido demais E aí eu sei lá, cara Eu acho que o ano novo É que nem qualquer uma dessas programações que eu falei agora Entendeu? A noite do Réveillon Passa muito rápido também É um negócio tão insignificante Então eu não consigo me Ter aquela alegria E aquela motivação que as pessoas têm Porque é um negócio que vai passar tão rápido Que quando tu piscar o olho Já é dia 16 de janeiro de 2015 E faz duas semanas que aquele negócio aconteceu Aquele negócio que tu se preparou todo Que tava aquela emoção forte E tudo Foi! Acabou aquilo lá E acabou rápido Então esse é um dos motivos que eu não consigo Participar das festividades de final de ano Porque eu sei que é muito rápido É muito insignificante Então até me cansa só de Pensar nisso Sabe? Tá! Esse é o podcast Saco Cheio O pior podcast do Brasil Do iTunes E ele é assim mesmo, cara Ele é chato Ele não tem conteúdo informativo Ele não tem conteúdo inteligente Ele não tem informações novas Não tem notícias Não tem... Não tem nada, cara Não é engraçado É esse negócio mesmo, cara A frase é Se você não aguentar o podcast Saco Cheio Você não vai aguentar a vida Porque a vida é muito pior Que esse podcast Essa frase que eu sempre falo Sabe o que é essa frase na verdade? Sou eu tentando convencer a pessoa A não parar de ouvir Eu posso dizer aqui Que eu não me importo Isso aqui é Mas no fundo É óbvio que eu me importo Eu queria que as pessoas escutassem Então você... Sabe o que é também? Eu sei que foi muito ruim esse início E aí eu sei que o cara Com três minutos Ele tá pensando em fechar já Aí pode ser que eu convença ele Com essa minha frase Aí ele vai pensar Pô, eu não vou aguentar a vida Então vai ser um... Um desafio A ser cumprido Sei lá Óbvio que tu vai aguentar a vida Porque é só um podcast Pra fechar o negócio E não ouvir mais Acabou e a vida continua Entendeu? Ah, mas você vai ficar analisando tudo Acaba tudo, né? Se ficar analisando tudo Acaba tudo Se ficar analisando tudo Aí não tem mais nada, cara Não tem mais humor Não tem mais... Não tem mais nada Posso falar uma coisa que eu... Vamos falar, né? Claro que eu posso falar Uma coisa que... Eu aprendi com a internet Vamos falar sobre o ambiente da internet A internet, como eu falei no último podcast É a terra de pequenos muçulmanos Por falar nisso Vocês estão vendo esses vídeos Que estão rolando agora Na internet Que... Nossa senhora Sabe o que aconteceu? Eu tinha engranado um assunto No automático No piloto automático Aí daqui a pouco Do nada Alguém surgiu na minha cabeça E falou Cara, tu tá no piloto automático E aí eu me dei conta Do que eu tava fazendo Que eu tava falando Que eu tava seguindo o fluxo Aí eu parei Aí eu fiz E... E comecei a rir Foi isso que aconteceu agora Só pra explicar pra vocês O que aconteceu no meu cérebro Foi isso Cara, eu tava falando aqui bem Sobre o assunto Daqui a pouco vem aquela voz Olha o que tu tá fazendo, cara Coisa ridícula Percebeu o que tu tá falando Sem pensar A tua voz simplesmente tá saindo Eu me vi... Cara, eu juro Por qualquer coisa Que eu possa ser sagrada Nesse mundo Que eu saí do meu corpo agora Nesses segundos E eu enxerguei Eu sentado nessa cadeira Falando com o microfone E eu me senti ridículo Eu vi Como é que eu posso explicar isso, cara? Porque não é espiritismo Que sai... Eu não sei o que que é, cara Eu consegui me ver aqui E me senti ridículo Tá... Por falar nessas coisas Vocês estão vendo esses vídeos agora Que estavam rolando na internet Que... Tá mostrando que é fake Os atentados E como eu sou um cara Que eu gosto de teoria da conspiração Eu não sei, cara Eu acredito Tá... Mas com o mesmo tempo Que eu acredito Eu não acredito Então fica uma loucura Na minha cabeça Porque eu tava vendo Um vídeo de um cara Explicando porque que Os atentados na França Eram fakes Eram de mentira Aí ele botou a imagem Num carro da polícia Com marca de tiro No... 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 No vidro Da frente do carro É o para-brisa, né? Aí ele tava explicando Que é impossível Uma AK-47 Que era a arma do terrorista Né? Uma metralhadora Fazer um... Furos tão longe Um do outro É? Então basicamente Ele queria dizer Que aquilo lá Foi montado depois Alguém pegou uma arma E atirou no vidro Do carro da polícia E estacionou no lugar Pra dizer que aquilo lá Pra provar Que aconteceu O atentado terrorista Né? Então se tu vê Assim, pô É um bom ponto, né? Eu não entendo Nada de arma Mas a metralhadora Sai vários tiros No mesmo lugar E se tu mexer a arma Vai ficar tipo Uma linha, entendeu? E nessa... Nessa vidro Desse carro da polícia Tavam vários tiros Aleatórios No vidro E parece que não é uma... Quem já jogou videogame Né? Sabe como é que funciona Falando a verdade O videogame é uma coisa Que ensina bastante Sobre as coisas Eu conheço Los Angeles Por causa do GTA Conheço tudo Se eu for pra Los Angeles Hoje Eu sei andar em Los Angeles Por causa do GTA É real o mapa, né? É... É igual, não é? Eles cortaram algumas coisas Sei lá Mas eu sei ir na praia Eu sei onde comprar máscara Né? Eu sei qual é a rua Que eu tenho que entrar Pra subir lá no letreiro E depois eu sei ir lá Na terra do outro lado Onde é deserto As coisas Eu sei E também sei Que uma pistola Atira de um jeito E uma metralhadora Atira de outro Mas Bom, é esse cara Que deve ser um gordinho Nerd Que frequenta esses fóruns Aí na internet Esse cara Deve estar no quarto dele Que é o Muquifo Falando isso Aí eu penso, cara Eu acredito nele Eu achei um bom ponto de vista Eu achei um argumento legal Eu fiquei Porra, será? Né? E aquela outra imagem Que o cara atira no policial E não acontece nada Na cara dele O cara dá um tiro A queima roupa no policial E não acontece nada Com a cara dele O cara meio deita no chão Como se tivesse desmaiado É, tudo muito estranho Tudo bem Mas daí eu penso, cara Os caras Que tentaram Um terrorismo fake Mundial Os caras No mínimo Eles são inteligentes Pra caralho Isso que é pra bolar Essa ideia Né? Em segundo lugar, cara Se eles Se eles Tiveram capacidade De bolar um Eles não iam fazer Uma cagada gigante Um negócio Óbvio desse Tá entendendo? Que um gordinho No youtube Ia desmentir Tá entendendo? Onde eu quero chegar Então essas duas Duas coisas Ficou na minha cabeça O argumento dele É ótimo O negócio do tiro Não sei o que E do cara Não morrer também Não 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 explodir a cabeça dele Tudo bem Agora eu penso Os caras Que tão lá no QG Do Que arquitetaram Essa coisa toda Fake Estamos aqui E nós vamos fingir Um terror Não é uma coisa pouca Nós vamos fingir Um atentado terrorista E vai ser notícia No mundo inteiro Essa porra Não é brincadeira Isso aqui Tá? Então eles vão ter que cuidar Dos mínimos detalhes E aí eles fizeram um negócio Eu faria desse jeito Um atentado terrorista Fake Eu faria Assim Que o cara Que o cara não morre Que não Aparece sangue Podiam dar Um Sabe aquela Pílulazinha Que é de Halloween Que o cara põe na boca E ela se dissolve E vira sangue Era só Era só dar uma dessas Pro cara Ou dar um negócio Por dentro da roupa Que ele aperta Na mão E sai o sangue Pela cabeça Sabe o que Então Eu não sei o que pensar Nesse negócio Eu não sei o que pensar Eu estou completamente Confuso Eu acho que eu gosto Em mim Nesse podcast Eu não falo Que eu sei Ah isso aqui É o verdadeiro Eu admito Que eu não sei Que eu não faço A menor ideia E que eu estou confuso E que a maioria das pessoas Também está confusa Não só em relação a isso Mas em relação a tudo Mas incrivelmente Ninguém está confuso E ninguém está perdido Todo mundo tem Uma opinião certeira E ninguém está na dúvida Ninguém Já tinha ouvido Alguém na televisão Dar uma opinião Eu não sei Eu estou na dúvida Isso aqui me confunde Eu não faço A menor ideia Alguém já viu Não Os caras tem tudo Certeza Como que tu tem certeza Como Porque tu leu um livro Porque tu leu mais livro Que eu Como que eu Que tu leu no livro Sabe Eu não sei Eu não sei Como é que esses caras Conseguem dar opinião Assim Desse jeito Ou dar opinião Sabendo que a tua opinião Pode ser uma bobagem E dentro disso Tu começa a fazer piada E começa a te divertir Com a opinião Ou tu simplesmente fala Eu não sei Eu estou confuso Eu não consigo saber Isso aqui está Além das minhas capacidades Interpretacionais Tá Eu não sei Essa é a minha dúvida A minha dúvida É o argumento É que O argumento Que eu estou Por exemplo Do lado esquerdo É Os tiros Estão aleatórios No vidro E uma Metralhadora Não ia fazer isso O outro argumento É Cara Se os caras Arquitetaram Um terrorismo A nível mundial Tu acha que os caras Iam fazer uma cagada Dessas De amador Tá entendendo Então são esses dois argumentos Que se batem E a conclusão é Eu não sei Se foi mesmo Uma cagada Deve ter sido Estagiário Dos terroristas Do Nova Ordem Mundial É isso que os caras falam O Nova Ordem Mundial Nem sei se é Deve ter sido Estagiário Quem é que fica Encarregado Do carro da polícia Estagiário Aí ele Esquece É isso que acontece Com o estagiário Ele esquece Que ele tinha que Atirar com a metralhadora No vidro do carro Pra fingir que foi A metralhadora Do terrorista E aí ele estaciona o carro No lugar onde O carro tem que ficar E ele sai do carro E bota um iPod E vai ouvindo música E vai embora Aí ele lembra Putz Eu não dei os tiros Que eu tinha que ter dado Putz Ai meu Deus Putz O Obama vai me matar Porque o Obama Não é o líder Do Nova Ordem Mundial O Rockefeller Vai me matar Não sei quem é São esses caras Aí ele Só tem uma Pistola No carro da polícia Aí ele tenta improvisar E dá aquele estilo De merda E vai embora Aí no dia seguinte Um gordinho Em Tennessee Vê o vídeo Põe no Youtube Olha aqui ó Agora esse estagiário Tá na rua Por quê? Porque vocês deram Uma função importante Pra um estagiário Essa é a tua culpa Seja lá quem for O chefe Dessa Desse negócio É tua culpa Deu pra um estagiário Que tá começando agora Uma função Vital No negócio todo Que se ele falhar O plano todo falha E vão descobrir Tá? Eu não consigo parar De olhar pro mosquito Tá morto Aqui em cima Da minha mesa Ele tá com a Todo contorcido Com as patinhas Pra cima Embaixo aqui Do notebook Embaixo do cabo Do microfone Olha o tamanho Dessas pernas Nossa senhora Olha aqui Todo fudido Nossa senhora Essas asinhas ridículas Passa a noite inteira Me enchendo o saco É bem feito Noite inteira Então cara Ai fica aquele silêncio Ai cara tá Posso dormir Silêncio de novo Tá Mas agora Eu acho que ele Tomou um tapa Sem querer e morreu Posso dormir agora Aí liga o ventilador E isso aí Esse podcast É saco cheio É uma merda É uma bosta É um saco Por que que eu tô falando De tudo isso cara Porque eu queria falar Que na internet Peraí Esse podcast É um oferecimento Água mineral natural Cristal Coca-Cola É aquela que tem sódio Pra caralho Foda-se Basicamente Bebe 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 água E sinta sede A frase da água mineral Cristal Da Coca-Cola Que tem sódio pra caralho Beba água E continue com sede É O que que eu ia falar Que na internet Tem os pequenos muçulmanos E Por que que na internet Todo mundo é assim Sabe por que Porque na internet Não existe Peraí Pai e mãe Na vida real Na rua As pessoas não seriam Tão imbecis E tão colhudas Como elas pensam Que são na internet Elas não seriam Tão colhudas Elas não falariam 10% do que elas falam Elas não encheriam O saco De ninguém Porque elas jamais Eu uso como exemplo Eu mesmo cara Se eu Estivesse Num bar Fazendo o que eu faço Na internet Eu duvido Que eu ia ouvir Cara 95% A não ser O chato Encher o saco De todo mundo Quando tu é criança Tu é chato Sabe o que acontece Toma um tapa na cara E tu deixa de ser chata Se bem que hoje em dia As crianças são A bangu O negócio É tudo foda-se É tudo uma merda A criação das crianças Hoje em dia Tá uma bosta Juro por Deus Cara A gente acha que a nossa geração Agora é ruim Espera As crianças As crianças que hoje Tem 5 6 3 Anos Espera elas serem adultas Vai ser a pior geração Cara Não quero nem ver E tem gente que acha que é ruim As pessoas gostarem de Justin Bieber Elas acham que essa é a identificação da geração ruim É gostar de Crepúsculo ou Justin Bieber Não cara Não tem nada a ver A pessoa pode ter uma ótima educação e gostar de Justin Bieber Não tem nada a ver O que tem a ver cara É a falta de De Não Não é nem a falta de senso É achar que é especial Sabe por que Sabe por que que adulto Cresce achando que é especial Porque quando ele é criança Vou tentar explicar Quando ele é criança cara Todos os olhos estão voltados pra porra da criança Pode tá todo mundo fazendo qualquer Jantando Aí chega a merda da criança na cozinha Todo mundo para de comer E começa a olhar pra criança E falar com a criança E falar coisa E pedir colo E pedir beijo E não sei o que O que que isso dá na criança A sensação de que ela é especial De que ela manda nas coisas Isso dá a sensação de que Olha aqui A minha simples presença neste lugar Fez essas pessoas pararem tudo que elas estavam fazendo Pra me olhar Então é isso Que vocês estão ensinando Pra essas pessoas Eu não vou chamar mais de criança Vocês estão ensinando pra essas pessoas Que elas tem a capacidade de entrar no local E elas vão ser o seu das atenções Só que é que quando ela cresce E ela vira adulta Ela vira desinteressante Ninguém mais para de fazer as coisas pra olhar pra ela Aí começam a vir os problemas Né? Começa a vir E além disso Ela vai Crescer com essa arrogância pra sempre Cara, eu não sei se eu tô errado Mas antigamente as crianças eram Pô, essa criança Foda-se essa criança Come aí imundice do caralho Come essa merda Filha da puta E vai dormir Mandei dormir Acabou 10 horas na hora de dormir Vai dormir Não tem essa Eu vou ficar Pulando no sofá Até as 2 da manhã Eu vou ficar toda uma Batendo palma Não Mexeu na coisa que não é pra mexer Toma um tapa Fez de novo Vai ficar no quarto escuro pra sempre E assim quando ela crescia Ela crescia uma adulta Um adulto sabendo Das coisas Como é que as coisas são Hoje em dia não Hoje é porra A criança é É sempre o astro A criança é como É como se fosse um rockstar Todo lugar que ela chega Ela é tudo Ela para tudo Ela entra no restaurante Todos os garçons param pra olhar Param pra dar carinho Não sei o que Daí vira uma puta Pra pessoa arrogante Eu não trato criança Como se fosse uma pessoa especial Quando eu estou em algum lugar E tenho uma criança Eu trato como se fosse qualquer outra pessoa Eu só olho E falo Se me interessar Se eu precisar falar Caso contrário Não vou ficar Que coisa bonitinha É E essa bicicleta É Ah E esse chinelinho Ah E esse Que andado Todo Porra Porra Por que tem que falar Que nem retardado Com as crianças Porra Fala que nem uma pessoa É uma pessoa Não é um retardado mental Eu juro As pessoas tem 40 anos Sei lá 50 Na cara Aí vem uma criança E começa a falar Que nem uma bobada É E essa mãozinha aqui Quem é que botou essa coisinha aqui E essa mãozinha aqui Por que é que botou essa coisinha Fala que nem homem Parece se acostumando Como é que é a vida Desde pequena Por que que eu to falando isso Porque na internet Não vou falar logo O que que eu Qual foi a atitude Que eu comecei a tomar Quando eu ouvi Que não havia diálogo Com os pequenos muçulmanos Da internet Pequenos muçulmanos É uma boa Nomeclautura Para o usuário da internet Pequeno muçulmano Comece a usar aí Você é um pequeno muçulmano Aí O que que eu comecei a fazer Antigamente os caras Viam me xingar Os caras viam me dizer Que vai me matar Que não sei o que Eu tentava conversar Tentava convencer o cara De que ele tava errado Só que só piora Sabe por que? Porque quando o cara é louco O que ele quer É mais corda Para ser louco É tipo uma galinha Comendo milho no chão Entendeu? O que que tu faz Quando tu tenta dialogar Com um louco Tu dá mais milho Sabe o trilhozinho de milho Em linha reta O louco é a galinha Comendo milho Entendeu? Quando acabar o milho Ele vai ficar olhando pro chão E não vai saber mais o que fazer Esse é o louco Da internet Agora Quando tu chega Tu tenta conversar com ele Civilizadamente Explicar Tentar Né porra Conversar de boa O que que tu tá fazendo Tu tá dando mais milho Pra essa galinha Continuar enchendo o saco Continuar Bicando o chão Entendeu? Então é Dar corda pra louco Tá? Louco quer corda Louco quer milho Pra comer Então o que que tem que fazer Tem que cortar Corta O que que eu comecei a fazer Na minha página E no youtube Por falar isso A página do facebook Desse podcast Não é mais gerida por mim Tá? Eu deleguei os poderes A outra pessoa E ela está Liberada para banir Quem ela quiser Então se você é um babaca Você vai ser banido Tá? Aí as pessoas falam Ah! Como tu é fraco Tu não admite que tem gente Que discorde de ti Não Não admite Só porque eu construí Um negócio meu E eu não quero que dentro dele Tenha gente que discorde de mim Pode discordar lá fora Não tem problema nenhum Aqui dentro Eu criei esse negócio E eu não quero que ninguém Discorde de mim aqui dentro Pronto, acabou Eu não estou te obrigando A ficar aqui dentro Eu estou te obrigando A não discordar de mim A única coisa que eu estou fazendo Tá? E eu acho que Todo mundo que tem Essa coisa na internet Ou que tem um bar Ou que tem a puta que o pariu Devia ser Devia ser direito O cara fazer isso Direito por lei O cara Não deixa entrar Quem ele quiser Ficam chorando Não deixou Outra coisa que eu Fico puto É esse negócio da Depois que deu aquele negócio Da boate Kiss Agora todo mundo Fica fechando o bar Não, fechar o bar É uma coisa legal Eu acho maravilhoso Para mim tem que fechar Todos os bares Todos os boates Todas as caixas noturnas Pode fechar Não tem problema nenhum Nenhum Agora vamos falar Filosoficamente Sobre o assunto Quando deu o problema Da boate Kiss Começaram a fechar Todos os bares E todas as festas Por causa do negócio Da vigilância Do sistema de segurança Não sei o que O que eu Acho um absurdo O governo Se meter No que que o cara Na segurança Do local Você pode achar Que é uma maluquice Isso Mas Eu acho que assim A lei Manda que tenha Dez extintores Não sei se é assim A lei Que tenha um forro Não sei o que Que tenha tantas saídas De emergência Que tenha A tubulação Que tenha não sei o que Eu sou absolutamente Contra qualquer norma Que regularmente Qualquer coisa Mas essa é a opinião De um cara Ignorante e burro Agora tente me entender A única coisa Que eu acho Que a boate Ou o bar Ou a puta que pariu É obrigada a fazer É botar Na porta Do seu negócio Escrever assim Este local Não cumpre O que o governo Mandou Alguma coisa assim Este local Não está de acordo Com as normas De segurança Estipuladas Pelo governo Entre por conta E risco Porque eu Eu sou contra Eu sempre falo isso Eu sou contra O estado Mandar No que o cara Quer ou não quer fazer Com a sua própria vida Quer fumar Quer cheirar Quer injetar Quer ir numa boate Onde não tem Sistema de segurança O problema é teu O cara O problema é Todo teu Se as pessoas quiserem ir Fodam-se as pessoas Então pra dizer Que não é uma maluquice Tão grande Eu acho que a única coisa Que devia estar na porta Das boates Que não estão Com os negócios De segurança Negócio É isso Esta boate Não está de acordo Com as normas De segurança Estipuladas pelo governo Embaixo Foda-se o governo Entre por sua conta E risco Agora As boates Que querem Estar de acordo Com as normas De segurança Tudo bem Não tem problema Vá lá Agora O que eu acho Um absurdo É o governo Estipular um negócio E fechar O negócio De quem não quer Porque na hora De pegar imposto Eles não se importam Quem é que está Na norma deles Ou não Eles vão lá E pegam o imposto E acabou Eu quero que se foda Não é que eu quero que se foda Eu quero que as pessoas Tenham a liberdade De fazer o que elas quiserem Inclusive De se sujeitarem A ir a um lugar inseguro O problema é dessa pessoa Que foi lá Não é o problema do governo O governo Cara O governo Não tem nada A ver com a minha vida O governo Não é meu pai A única pessoa Que pode dizer Filho Não vai nesse lugar E olha lá Também Só se eu for Dependendo deles Filho Não vai nesse lugar Que esse lugar Não está com as normas De segurança Estipuladas Só o meu pai Minha mãe O estado O governo Não tem nada A ver com isso Tá Agora A única coisa Que eu sou A favor É o negócio Do barulho na rua Porque daí incomoda Os vizinhos Caralho Eu acho que É uma merda mesmo Mas esse negócio Onde É só a tua vida Que está em jogo Tu não está Mexendo com a vida Do outro Que não tem nada a ver Com o que você está fazendo Aí eu acho que Cara Tem que ser o mais liberal Possível Aí pega fogo O negócio E morre Estava lá Na porta Do negócio Escrito Entra quem quiser Vocês sabem Que aqui Não estamos Com as normas Da segurança De acordo Com o bababá Entre por sua conta E risco Aí no dia seguinte A tragédia O que vamos falar Estava lá Na porta da boate Que eles não estavam Quem entrou Sabia Pronto acabou Não tem mais polêmica Encerrou o assunto Vamos ver No próximo dia Tá Então Eu Como eu sei Que essas pessoas Na internet Não tem pai Nem mãe O que eu comecei A fazer Eu bloqueio Todo mundo Que eu veja Que não sabe Respeitar O espaço Do outro Eu bloqueio O cara Que é ofensivo Cara Que não é Aquela Ofensivo De Ah Eu fiz uma piada Ofensiva Tá Porque daí é uma piada Mas quando o cara Não sabe se portar Civilizadamente Num ambiente Com outras pessoas Eu bloqueio E não é só me xingar É xingar Qualquer outra pessoa Que tá lá E também não estou dizendo Que eu me ofendi Com o que ele escreveu Não Eu estou fazendo Eu estou cumprindo Um papel De pai e mãe Estou Criando cidadãos melhores Para o futuro É isso que eu tô fazendo Porque eu não me ofendo Com o que o cara escreve Eu fico assim Porra Esse cara Não sabe Viver Civilizadamente Esse cara não sabe Aproveitar um espaço Legal Ele não sabe Ser um cara legal Então esse cara Tem que Apanhar E o jeito que ele tem Pra apanhar Do pai e da mãe Que eu acabo tendo Que cumprir esse papel Na internet É bloquear o cara E aí Aí que vem o negócio Várias pessoas Depois que eu bloqueio Os caras vieram Me pedir desculpa E esse é o negócio Que eu tô falando Quando o cara Toma um bloque Do nada Ele vai pensar Por que será que eu fiz Aí ele vai começar A repensar Os passos dele Sabe que eu acho Que também Essas pessoas nunca apanharam Tipo brigar na rua Brigar na escola Acho que essas pessoas Nunca fizeram isso Quando tu toma um soco Na cara Tu vai pra casa Com o olho roxo E tu começa a pensar Antes de dormir Porra Que que eu fiz Qual foram as minhas atitudes Eu não ia tomar um soco Do nada Qual foram as minhas atitudes Com essa pessoa Por que que ela me deu um soco Aí tu vai melhorar Se tu tiver Se tu não for Um arrogante Porque se tu for Tu vai pensar Não eu tô certo O cara é louco Me deu um soco Porque ele é louco Porque ele não gosta de mim Tipo Sabe Valesco é a popozuda Desejo a todas Inimiga Vida longa Sabe cara A mulher Tem 30 anos E ela acha que ela tem inimiga Ela acha que ela tem inimiga Para que elas possam Ver Ninguém Ninguém Ta nem ai Pra ti Ninguém Ta nem ai Tem 30 anos na cara E toca esse papo de inimiga E desejo a todas Inimiga Vida longa Para que elas possam Tornar nada Da vitória Cara Ninguém É tua inimiga Ninguém Ninguém Sabe quem tinha inimigo? O exército Francês Tinha inimigo na guerra Na guerra espanhola Tinha inimigo Então tem inimiga Ninguém Tem inveja Cala a boca Cala a boca Pelo amor de Deus Porra A mulher tem 30 anos É mãe A mulher é mãe E ela fica falando Que tem inimiga Aí Ah cara A coisa mais estúpida Que eu já vi na minha vida É essa merda Dessa música Não tem inimiga nenhuma Ninguém se importa Contigo Cala a boca Ninguém quer ver A tua derrota Ninguém ta nem ai Pra ti Então ou o cara É uma valência Que é uma popozuda E aí quando eu bloqueio ele Ele fica Desejo a todos inimigos Vida longa Ou é essa a mentalidade Ou o cara para e pensa Por que será que eu me bloqueio? O que será que eu fiz? Aí ele vai começar A dar os passos pra trás E vai ver Porra Eu fiz Aqui eu fiz Cara Eu fiz Só alguém Barulho aqui em casa Que medo Porra Que medo Bom Aí ele vai Ele vai voltar pra trás E vai Vai pensar O que será que eu fiz? Você vai pensar Pô Aqui ó Aqui eu fui um babaca Aí ele Normalmente não Alguns caras Me mandam desculpa E aí o cara É desbloqueado Porque ele aprendeu a lição Eu fui um bom pai Pra esse cara O bom pai É o que tem que tomar Estudo rude Na hora certa Que a longo prazo Vai fazer essa criança Melhorar Tá entendendo? Então vocês são os meus filhos Eu sou seu pai Não, mas a maioria é de boa Mas no YouTube Eu faço a mesma coisa Quando eu vejo que o cara É babaca Tipo Babaca Não babaca que Como é que eu vou explicar? O cara é babacão De internet Sabe? Babacão Que usa gíria E fica Aquelas merda de internet Aqueles textos de internet Essas coisas chatas Né? Esse cara Não sabe Conviver Nesse lugar Cara Que é um lugar Que é um negócio pequeno E pouca gente gosta O cara vem destruir Um negócio Que pouca gente gosta Que o meu público Também é um negócio Mais Mais singular O cara não gostou De nada Que tinha internet Vem parar aqui E aí vem um mala E quer destruir Esse lugarzinho Que pouca gente Tá se sentindo bem aqui Esse cara quer Encher o saco Esse tipo de mala Tipo de mala Que não entende O ponto dos negócios Que leva a vida a sério De De não entender Que é tudo uma Grande piada Que é tudo uma Grande bobagem A vida E o cara fica Levando a sério Fica tentando Encher o saco Eu vou lá e bloqueio o cara Eu dou um soco Na cara dele Virtual Mas o soco Que vai fazer ele pensar Quando ele for dormir Nas coisas que ele fez E ele vai pra Porra Eu fui um babaca aqui Eu usei palavras Que eu não precisava usar Entendeu Esse cara tá fazendo um negócio E as outras pessoas Que estão aqui Gostam Pô Um lugarzinho aqui Eu não vou destruir Esse lugarzinho Eu vou fazer Esse lugarzinho Ser melhor É isso que eu faço Agora na internet A página do facebook Não é minha Mas Eu falei pro cara Cara Qualquer babaca Qualquer cara Que te irritar Pode bloquear Pode bloquear Sem dó Falou Duas letras Que tu viu Que o cara é um babaca Pode mandar pro saco Não tem problema Tá Então não vem mais Reclamar comigo Tá Não vem mais Me encher o saco Eu não mando mais nada A única coisa que eu mando No youtube No youtube eu bano Todo mundo também Eu bano Quando eu vejo Que o cara é um babaca E quem decidiu Quem é babaca Quem não é babaca Eu decidi Porque o negócio é meu E acabou Eu nem sei mais O que eu tava falando Será que eu conclui o assunto Eu não faço a menor ideia Eu não faço a menor ideia Vamos lá É Vou falar nisso Segunda-feira Dia Sexta Sábado Domingo Dia 19 O site Tudo sobre comédia Se não me engano Me contatou Para fazer um podcast Junto com eles E na segunda-feira Eu gravarei um podcast Por site Tudo sobre comédia E Não sei como é que vai ser Mas daí Quando eu tiver o link Eu posto Para vocês Eu mando a pessoa Que está encarregada Da página do facebook Postar lá E depois eu divulgo aqui Que tal Hein Vamos lá É E aí Arthur Manda um Vai tomar no cu Para a minha professora Feminista E também Para o filho da puta Do meu pai Que depois de anos Sem querer saber De mim Vem me ligar E me cobrando Para conhecer ele E quando eu disse Que não queria conhecer ele Pessoalmente Ele ficou bravo Me segurei Para não xingar Esse filho da puta Abraço Vamos ver aqui Petri Mana um Vai tomar no cu Para mim mesmo Que apesar de saber Que balada E festa É uma merda Não consigo sair Dessa merda Passo 5 dias Da semana Programando O que fazer Em um fim de semana Para enfiar O dinheiro Dos meus pais No cu de piranha Com bebidas Drogas E etc Esse cara Foi o mais sincero Possível Por que Não Por que sou um fracassado Que não tem a capacidade mínima De arrumar um emprego E uma mulher decente Pois apesar de pegar Entre aspas Várias Em uma noite De balada Não sei me desenrolar Dois minutos Com uma mulher Que se preze Ou não E meu orgulho A almofadinha do caralho Não permite Que eu abaixe a cabeça E aceite a merda De vida que tenho E deixe de ser vagabundo Enfim Vai tomar no cu Mas tá no caminho certo Cara O primeiro passo Para isso aí É exatamente o que tu fez Foi mandar esse e-mail E tirar tudo Toda a sinceridade Sobre você mesmo Abre merda Fala aí Petri Queria mandar Peraí que bugou O que é isso aqui O cara mandou uma foto Fala aí Fala aí Petri Queria mandar minha irmã Mais nova tomar no cu Quando ela tinha Uns nove ou dez anos Ela fazia uns escândalos Por nada E começava a gritar Feito maluca Com esses escândalos O meu cachorro Um bulldog Começou a ficar atordoado E ficou maluco também Atacando as pessoas do nada Hoje em dia Minha irmã Tem treze anos E já parou de fazer Aqueles escândalos O cachorro porém Continua maluco Eis que na última Sexta-feira O cachorro me atacou E pulou direto Na direção do meu pau Com aquela boca gigante Cheia de dedos Mordendo em cheio Foi como se eu tivesse Levado um chute E uma mordida Ao mesmo tempo Com a dor Eu caí para trás E ainda bati as costas Com força na par lateral Da minha cama Eu fiquei uns cinco minutos Deitado no chão Chorando de dor Sem conseguir levantar Com a minha mãe Tendo que me ajudar Depois que a situação Se normalizou Eu fui no banheiro Ver o estrago E uma parte da pele Do meu pau Tinha sido arrancada É legal falar Uma parte da pele Do meu pau E uma parte Da pele Do meu pau Tinha sido arrancada Por isso Eu ainda tive que Deitar na cama Para a minha mãe Fazer um curativo E lavar o local Para não infeccionar Por que tu não fez isso? Né? Eu jamais deixaria A minha mãe Tocar no meu pau Eu ia para o banheiro Fazer as coisas Tudo que eu conseguia pensar Enquanto ela limpava O local Era em não ter Uma ereção Eu tenho 18 anos E por isso Fico excitado Com qualquer estímulo Pelo menos Isso eu consegui controlar E a situação Não ficou mais ridícula ainda Agora eu tenho Uma ferida aberta No pau E nem me masturbar Direito eu posso Vou ter que esperar Essa merda sarar Vai tomar no cu Esse negócio De ter medo Da ereção É uma coisa Né? Ah, peraí Ah 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 Vocês nunca foram No médico Ou no urologista Uma coisa assim E no caminho Pro médico Tu vai pensando Cara Ele vai ver meu pau Imagina se eu tenho Fico de pau duro Quando o cara mexeu No meu pau E daí o medo Passa Ele não é mais Imagina se eu fico De pau duro Se ele mexer No meu pau Agora fica assim Peraí que eu me confundi Todo Imagina Não, é o teu medo De ficar duro É o que te faz Ter medo Que ele fique duro Imagina se eu fico Com o pau duro Só porque eu tô com medo De ficar com o pau duro E ele vai entender Que eu fiquei de pau duro Porque ele mexeu no meu pau Então vai ser Uma esculhambação A merda Da cidade Uma vez eu tive que ir No urologista Pra ver um negócio Da fimose Não tinha Graças a Deus E no caminho Pro negócio Eu fiquei Cara Ele vai mexer no meu pau Imagina se eu fico De pau duro Quando ele mexer no meu pau E depois fica Puta que pariu Agora que eu pensei nisso Imagina se eu O meu corpo Se auto boicota E fica de pau duro Só porque eu tô com medo De ficar de pau duro Na frente do médico É um negócio Cara Queria Nossa Aqui já foi Saudações Espetri Loja de merda Do caralho Vai tomar no cu Livraria Saraiva E aí Petri Quero mandar a cidade Pelotas Tomar no cu Não dá mais pra andar Na rua Desta bosta De tanto malandro Malandro Malandrilson Malandrilson Sei lá Por metro quadrado Eu gostaria imensamente De mandar as pessoas Que xingam atendentes Tomarem no ânus Essa gente acha Que ao xingar O cara que tá ali Só pra te entregar A porra do produto Eles vão mudar Algo na empresa Esse pessoal Normalmente é velho Folgado Que acha que sabe Das coisas Só porque é idoso Quanto maior a idade De maior a sabedoria É a minha bunda Garanto que Nenhum desses velhos Filhos da puta Sabe o que é Tentar administrar Uma empresa Nesse país de bosta Cheio de gente chata É isso aí Arthur Queria que você Mandasse minha namorada Tomar no cu Porque ela é chata Pra caralho Que vontade De terminar E voltar Para meus videogames Só que não tenho coragem Manda uma tomar no cu Também para o governo Do PT Que agora decidiu Dar a bolsa Família Para estrangeiro Agora essa merda Vai encher de gente Fudida de outros países Para ganhar dinheiro Dos meus impostos Gostaria também De uma nova Tomar no cu Bem especial Para o pessoal Que estava defendendo Essa mulher aqui Que foi pega Roubando nas lojas Americanas E os filhos da puta Estavam falando Que ia processar Os seguranças Só por estar Fazendo seu trabalho Não sei o que é isso O povo brasileiro É burro mesmo E deve tomar no cu De todas as maneiras possíveis E última pergunta Gostaria de saber Qual foi o dia Do podcast Que você falou Sobre separar O deus Da experiência Não faço a menor ideia Não lembro Não lembro Queria mandar Vai tomar no cu Para o militarismo Primeiro por ser Obrigatório Segundo por ter Que capinar Lavar banheiro Pintar parede Debaixo do sol O dia inteiro Ganhar um salário De merda E te darem ordens O tempo inteiro Porque marinheiro No quartel É abaixo De todos os outros Sem contar Que no recrutamento Foram os três Piores meses Da minha vida Voltava pra casa Apenas sábado Pra voltar domingo Num quartel Longe pra caralho E lhe dar marabaia E fazia o que eu faço Hoje em dia No quartel Se você tinha sede Tinha que beber Na torneira Porque não tinha água Pra você Acordava todo dia Cinco da manhã Mas não tinha horário Certo pra dormir A gente pegava em lixo Sem nenhuma proteção Nas mãos As vezes nós ficávamos A madrugada acordados Fazendo flexão Ou rolando no chão Porque os instrutores Eram mal demais E íamos dormir De madrugada Pra acordar cedo de novo Os mosquitos Acabaram com a minha perna Que ficou com um monte De ferida A dor era tanta Que eu não conseguia Ficar de pé Enfim Se eu for escrever As merdas Que aconteceu lá dentro Eu fico aqui O dia inteiro Nunca sirva O exército Caralho Eu não Eu não sei Eu acho que Exército é Sei lá É absurdo Os caras se te obrigam A fazer um negócio Que Que no fundo Tu vai estar servindo O Estado só É as pessoas Que tu tá defendendo O governo É isso que tu tá defendendo Um No fundo Tu tá Protegendo um governo É isso que tu tá fazendo Então tá Salvando a pátria Os caras Acho que eles vão Da pátria Com o exército Da pátria O exército não é da pátria O exército é do governo Vocês protegem o governo Então Eu acho que Falando assim Acho que é mais Tem que levar É testado falso E tem que Mandar se fuder Vai tomar no cu Eu tô Eu tô virando Bem louco Com esse negócio De conspiração Mas eu gosto Eu acho que Exército é É o Primeiro lugar O governo Te obrigando A fazer uma coisa Absurda E em segundo lugar Tu não tá protegendo A família brasileira Tu tá protegendo Eles mesmo Esse mesmo governo Que te cobra imposto E o caralho É eles que tu tá Defendendo Não tá defendendo Tu tá me defendendo Quando der um problema Eles só vão mandar Exército Se for dar algum problema Pro governo Se o governo Tiver em perigo Aí eles vão mandar o exército Ah Mas Se der uma merda Nossa Meu rádio ligou Sozinho aqui Peraí Esse rádio é uma bosta Ele é tudo quebrado Ele fica apertando Os botões Sozinho É Eu não sei o que eu tava falando Mas eu acho que é isso Cara Eu acho que O cara tem que ser muito babaca Pra servir o exército Com orgulho Com orgulho Eu servi o exército Você não pode falar Nada de mim Porque no exército Eu tive que fazer Coisas horríveis Eu comi pedra Porque você é Você é um playboy Você nunca fez nada Eu não fiz Porque eu sou Eu sou inteligente Eu não sou trouxa Eu vou servir o governo Seja lá qual for É isso que tu fez Babaca Quando estourasse Se alguém tomasse Uma atitude É pra isso que serve o exército Se alguém tomar Uma atitude errada No governo Não vai ser o governo Que vai lá resolver Eles vão mandar Um monte de civil Pra trocar tiro Por causa De uma Uma atitude errada Deles E tu vai lá Achando que tu tá servindo A pátria Não tá servindo pátria nenhuma Tu tá servindo uma pessoa De bosta Que caga e mija E fez uma cagada E agora Ele te mandou pra resolver Porque eles tão cagando Pra ti Eles querem mais É que se tu tomar um tiro Na testa e morrer Eles tão cagando Eles vão fazer uma cerimônia Depois Pra fingir que tá tudo bem Pra família não ficar braba E acabou É isso que eles vão fazer Então tu é um babaca Se tu serve o exército Com orgulho Agora se tu serviu Porque te chamaram E tu te fudeu Tudo bem Agora tu faz com orgulho Eu vou servir o exército Porque eu não sou Desde que eu sou Vai te fuder É uma merda Vá A Merda Nossa Tem meio pra caralho Na pasta Vamos ver aqui Arthur analisa Essa tirinha Essa tirinha Vamos ver aqui Essa tirinha Mostra perfeitamente Como o feminismo Pode ajudar A fazer o mundo melhor A gente começa mal Já o negócio Achar que Que o Algo vai Vai deixar o mundo melhor O mundo é uma bosta Sabe o que vai deixar Fazer o mundo melhor É parar de querer Que o mundo seja melhor E viver com a porra Do defeito do mundo Tá Faz Cara Faz o que nem eu fiz Tu tem o teu negócio Tu bloqueia Que a gente não gostar E acabou Não fica Eu não Eu não tô Empurrando a minha Ideologia Pra todo mundo Fazer igual a mim Não Eu tô Melhorando o meu espaço O meu espaço Eu tô melhorando As pessoas Que estão no meu espaço Eu tô fazendo o que eu acho certo Eu não tô Agindo como se fosse A verdade universal Que todo mundo Devia fazer Eu não vou criar Um movimento Do Feminino Do Bloquismo Sei lá o que Tá Entendeu Eu tô fazendo o meu Quieto na minha Faz o seu Quedo na sua Começou mal já Um desenhista Conhecido como Não sei como é o meu nome Quero colocar os pingos nos is Quando se fala em sexismo Definitivamente Nossa senhora Como eu odeio jornalista Cara Com esses negócios De Quer colocar os pingos Nos is Que coisa ridícula Essa frase Quer colocar os pingos Nos is Que coisa ridícula Pra ficar brabo também Sei lá Hasnath Que tem 25 anos E mora no Japão Mostra em uma das suas tirinhas Como o sexismo Machuca A todos Nos lembrando De que só vamos Superar o problema Algum dia Trabalhando juntos Hans S Produziu a tirinha Após o estudante Elliot Rodger Matar 6 pessoas E ferir outras 13 Numa suposta vingança Contra as mulheres Que o rejeitaram Esse Elliot Rodgers É um feminista Ao contrário A mesma coisa Ele acha que O mundo não é legal Com ele Ele impôs O que ele acha Pra essa pessoa A mesma coisa Que essa porcaria Desse cara Tá fazendo A atitude de Rodger Em relação As mulheres Reacendeu o debate Sobre a cultura De misoginia Na internet Que culpa As mulheres Pela infelicidade Dos homens Quando na verdade O real culpar Talvez seja O sexismo Cara sério Se fosse Se uma mulher Pegasse um revólver E matasse Uns homens Na faculdade Porque nenhum Homem quis Comer ela O que que Iam levá-la Ou iam falar Viu Viu O que que é Uma sociedade Machista Viu Ou iam falar isso Ou iam tratar Ela como uma doente Ah coitada Vamos levar pra um psicólogo Ela tava Fora de si Agora esse cara Óbvio que tava Fora de si Fez isso A mesma coisa Que talvez uma mulher Que na minha história A mulher fez Que que falaram Ele é assim mesmo Acabou Ele é homem Ninguém Pô esse cara Tava fora de si Que que será que aconteceu Vamos Vamos Entendeu Eu não acho Que tem que ajudar ele Porque ele matou as pessoas Mas acho que se uma mulher Fizesse isso Ou iam falar Viu O que vocês fizeram O machismo Essa é a vingança Do feminismo Iam falar isso Ou iam falar Essa merda aqui Iam levá-la pro psicólogo Iam dizer que ela tava fora de si Porque as mulheres Não fazem isso O episódio de Elliot Rodger Me deu raiva Especialmente por causa Do ódio que ele sentia Em relação às mulheres Cara Tem música Na mídia Na mídia Rolando De que a mulher Fala que vai quebrar O carro do cara E vai quebrar Não sei o que E ninguém Fez Nada Contra essa música Nada Os comentários Os comentários que ele fazia Sobre as mulheres Pensei São reclamações comuns Contra elas As pessoas pensam E dizem isso todos os dias Mas isso levou a um crime Queria que as pessoas Percebessem que Esses dois pesos E duas medidas inconscientes Estão nos machucando E os outros Eu não estou defendendo o cara Eu entendo perfeitamente Por que nenhuma mulher Queria ficar com ele Tá Eu entendo Mas calma Vamos ver Tem um gordinho aqui Falando com uma mulher gostosa E ele fala Sai comigo E ela fala não E está do lado Por que achamos Que ela é superficial Aí tem uma gordinha Falando com um cara Sai comigo E ele fala não Aí do lado está escrito Por que achamos Que ela está desesperada Hã? Que? Você está dizendo Dizem que A mulher pode rejeitar O gordinho E a culpa é do gordinho Porque acha Que ela é superficial E aí a gordinha Chama um cara bonito Para sair A mesma coisa Da outra tirinha E ele fala não E é culpa do cara também Cara Eu vou ficar louco Com essa merda Quando Aí a mulher O cara fala Oi charmosa E ela fala Ó Não estou nem um pouco Interessado em você Quando achamos Que isso Que é isso Que está acontecendo Oi charmosa Não estou nem um pouco Interessado em você Quando costuma ser assim Mesmo Não sou Interessado Sério Eu tenho namorada Com certeza Ele é alto E musculoso E por favor Não encoste em mim O que que é O que que é O que que é O que que é O que que o cara Está querendo cortar A A A regra básica Da conquista humana É insistir A mulher fala Primeiro que não E o cara Convence E o cara convence Ela que sim Isso sempre foi assim A vida inteira Talvez O pai e a mãe Dessa merda Dessa escritor Esse cara só existe Hoje porque O pai dele Insistiu Para a mulher Que não queria Até ela querer É assim que as coisas São filha da puta E mais E mais Nessa merda Esse quadrinho A mulher fala assim Eu tenho namorado Ele é alto E musculoso Aí não é padrão De beleza Aí não é um absurdo Se o cara falasse Ela é loira E gostosa Aí iam falar Olha que absurdo Porque acabou De desenhar Uma mulher gordinha Aqui E não pode rejeitar A mulher gordinha Agora a mulher Tem que ter um homem Alto e musculoso Certo Cara Aí tem um cara Desenhado com duas mulheres Do lado E diz Por que achamos Que elas são Um decoração Para o cara no meio Ninguém acha isso Cara Nossa senhora Por que culpamos As mulheres Por assédio sexual Ele pegou no meu peito Da próxima vez Saia sem decote Quando eu fui assaltado Foi isso que a minha mãe Me falou Mas isso não acontece Aí tem um cara escrito Ele chutou Me chutou Nas bolas Porque você estava Vestindo um suporte atlético Não Por que você não Estava vestindo Em um suporte atlético Meu Deus do céu Quando um cara É chutado nas bolas Ninguém dá a mínima Ah foda-se Espera que vai passar Seu merda Ninguém dá uma dica Que nem deu a dica Para a mulher Pô da próxima vez Às vezes Não sai sem decote Porque tem uns caras Loucos na rua Que podem fazer isso Ainda dão uma dica E elas acham ruim O cara Estava junto nas bolas Foda-se Seu merda Até um gordinho Não tem uma gordinha E do lado tem uma patricinha gostosa Está escrito Por que achamos Que os problemas Das meninas Estão resolvidos Com maquiagem Para chamar Passivamente A atenção Dos homens Elas passam Porque elas querem Homem está cagando Para maquiagem Homem está Cagando Para maquiagem Elas se produzem Todas E depois Colocam culpa na gente Porque elas se produziram Todas Se produziu Todas O que que quis Se tu sair na festa Sem maquiagem Nenhuma E de chinelo Os homens Vão Te dar atenção Igual Nossa senhora Isso aqui está Muito errado Mas os problemas Dos meninos Estão resolvidos Quando eles Se aceitam E transam Com alguém Aí tem um gordinho Com uma loirinha Gostosa Embaixo Cara Isso está tão errado Um gordinho Nunca ia comer Uma mulher dessa Porque lá na primeira Ela já rejeitou O gordinho E depois Eu não consigo entender Mas os problemas Dos meninos Estão resolvidos Quando eles se aceitam E transam com alguém Não Os meninos Não transam com ninguém A maioria dos homens Não transam com ninguém Se aceitando Não se aceitando E eles só começam A transar Quando eles não Se aceitam E tomam vergonha Na cara E mudam E vão fazer uma dieta Vão sei lá o que Fazer um exercício E aí quando eles mudam Eles começam a transar Seu merda Cartunista de bosta Medíocre Quando se ensina Para as meninas Que é preciso controlar Os desejos sexuais Até o casamento Quando se ensina Para os meninos Que seus desejos sexuais São coisa de homem Mas são Caralho Vocês querem fingir Que vocês tem O mesmo desejo sexual Que o homem Eu já falei 200 vezes Sobre isso Não vou falar de novo Aí tem uma menina Com uma roupa Curta E tem escrito assim Porque isso é muito assanhado E na outra Com uma menina Com uma roupa larga Porque isso é muito puritano Sim, se tu ver um cara De bermuda sureca Na rua Tu não vai dizer Pô, que cara imbecil Se tu ver um cara Com a mesa do Power Rangers Na rua Tu vai pensar Pô, que esse cara É um babaca Quer dizer A mulher não julga o homem Nunca Isso aqui é chato demais Cara Cara Todo mundo se julga Todo mundo vai julgar Todo mundo E bem vindo ao mundo É assim que as coisas são Tchau Vamos ver aqui Se tem alguma História decente Nossa Olha isso aqui Deixa eu ver se eu consigo abrir Vamos ver essa notícia Que me mandaram Quatro policiais Mulheres Ficam grávidas Do mesmo detento Em prisão Nos Estados Unidos Quatro guardas Prisionais Do sexo Feminino Ficaram grávidas De um detento Em uma cadeira Em Baltimore Estados Unidos O rapaz é conhecido Como um poderoso Líder de gangue Tavo White Fazia grado Fazia grado Fazia grado As mulheres Oficiais Com presentes Enquanto carros Teriam controle Teriam controle de tudo Não, eu gosto De saber sobre isso As quatro guardas Jennifer Olmes Ketra Stevenson Shania Brooks E Tiffany Linder Supostamente engravidaram De Tavo Enquanto ele estava Atrás das grades Jennifer tinha Tavon Tatuado em seu pescoço E Ketra em seu pulso Tavon White Estava servindo 20 anos Por tentativa de homicídio Os detalhes vieram à tona Depois que as autoridades Descobriram um grande Contrabando dentro da prisão Treze guardas prisionais Do sexo feminino Sete presos E cinco outros Balabá Caralho É E você acha Que tem que ser Romântico E tem que dar carinho Caralho É Quatro mulheres Pra ver só Por quê? Porque era gangster A impressão Que uma pessoa ordinária Tem ao te ouvir É que você é muito Porra louca Politicamente incorreto Revoltado Eu só acho Que você é sincero E tá entendendo Entender essa merda toda Aliás Isso é a essência Da filosofia Há um livro Do Dostoiévski Chamado Memórias Do Subsolo Em que o personagem Diz que as pessoas Que tem muita consciência Sempre acabam Não fazendo nada Na vida Porque descobrem A falta de sentido Das coisas E futilidade Das suas ambições Aqui segue Alguns trechos Interessantes Por acaso Um homem com consciência Pode ter algum respeito Próprio? Não consegui chegar a nada Nem mesmo Tornar-me Mal Nem um bom canalha Nem honrado Nem herói Nem inseto Agora vou vivendo Os meus dias Em um canto Incitando-me A mim mesmo Com um consolo raivoso Que pra nada De que um homem inteligente Não pode a sério Tornar-se algo E de que somente Os imbecis conseguem Não entendi nada Uma consciência Muito precipitada É uma doença Uma doença Autêntica E completa Com efeito O resultado direto E legal Da consciência É a inércia Isto é O ato De ficar conscientemente Sentado De braços cruzados Interessante Vamos ver aqui Ei Petri Meu nome é João Tenho 21 anos Repeti o segundo ano Da faculdade de contábeis O caso é que Essa é a segunda faculdade Que faço Minha mãe paga metade E ou metade Esse valor é de mil reais Eu quero desistir Só que não falei pra ela Ela espera muito de mim E acha que eu sou O menino mais inteligente da terra Mas na verdade Sou um bosta Eu ainda não contei pra ela Que repeti E não quero fazer o curso De novo o curso Vou esperar Um conselho teu Se não me engano Você já também Fez algum curso E desistiu Me dá uma mão aí Chapa Tenho certeza que Isso vai ajudar Outras pessoas Da minha idade Que ouvem o podcast Também A única coisa Que eu Eu Acho que Deveria desistir É se Tem muito ruim Matemática Essas coisas Porque tu tá fazendo contábeis Agora Que nem eu falei pro outro cara Se tu não tem Dificuldade com matemática Termina 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 Essa bosta aí Termina Eu falei no último podcast Uma história parecida A única coisa que eu posso falar É cara Se não Eu tenho dificuldade Com matemática E essas coisas Com cálculo Caralho A não ser que o teu motivo Seja esse Termina essa porcaria Que Sei lá Eu já falei sobre isso Eu cansei Não No e-mail Eu cansei de gravar Agora Tá Estou Cansado Vamos ler o último e-mail É o seguinte Petri A imagem que tenho no meu colégio É de uma pessoa normal Ninguém me ama Ninguém me odeia Tenho uns amiguinhos Gosto deles São legais Mas não me conhecem de verdade Enfim Eu sempre fui neutro A parada É que surgiu uma garota Que eu acho Que me achou lindo E ela fica meio que Tentando falar comigo Pra me conhecer Aí é que tá A dúvida O que eu faço Eu sou simplesmente Um nada Um vazio Eu não tenho talento Nem força de vontade Sou o tipo de idiota Que passaria a vida inteira Dormindo 12 horas por dia Jogando fifa Batendo punheta Sem reclamar Fala isso pra ela Que ela vai rir Acabou E aí O que que tu faz Ah Eu sou um idiota Que passa a vida inteira Dormindo 12 horas por dia Jogando videogame Batendo punheta Ela vai te olhar o que Nunca ninguém me falou isso E tu já vai sair na frente No jogo Da sedução Da loucura Que um monte de cara Vai ficar Tentando falar coisa Pra agradar ela Que não vai agradar E aí vai chegar tu O maluco Tu vai falar isso Pouco se fodendo Porque ela vai achar Ela vai virar E vai pensar Porra Nunca nenhum cara Falou isso pra mim Caralho E aí É assim que as coisas são Cara Eu tô com puta medo De decepcionar a garota Ela é legal E merece coisa melhor É Para Não tenho ideia Do que vou fazer Também não quero enganá-la Então não engana Fala Fala o que tu é Se ela não Se ela desistir de ti Desistiu Cara A tua vida vai continuar A mesma Como ela era antes De tentar ficar com ela Fala isso cara Próxima vez que tu conversar com ela Fala isso Se bem o cara Mandou isso no início de dezembro Há um mês Não sei se tu já fez alguma coisa Mas Eu faria isso cara Seja assim O mais sincero possível Não fica se moldando Pra agradar a ela Se ela gostar Gostou Se ela não gostar Não gostou Seja sincero Fala a verdade Fala a verdade É que tu gosta de fazer da vida Nada Eu fico na minha cama O dia inteiro Vendo pornografia Isso que eu faço E ela que se foda Se ela não gostar Mas quando o cara É assim Direto e sincero Elas gostam Faz isso Eu não te dou mais dicas Porque eu estou de saco cheio Não estou com mais Criatividade aqui Então chega Eu não aguento mais Sexta-feira que vem Estamos aí de volta Um beijo e tchau Um beijo Nunca falo isso Tchau Chega Foi ruim Queria fazer um final melhor Sei lá Tá Vamos a merda Vamos a merda Isso é bom Vamos a merda Tchau Você ouviu Podcast Saco Cheio Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A dream of all my life Nothing's mad Nothing's worse Of my actions But I've ever done The days of death Just me as one It's only good I should have been What I need Nothing's better Nothing's worse I'm fighting me But I'm coming to me Nothing's better Nothing's worse I'm fighting me But I'm coming to me Nothing's worse Nothing's worse Nothing's worse I'm fighting me But I'm coming to me Yeah Nothing's better Nothing's worse I'm fighting me But I'll never say God And I'm coming to you Obrigado. 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 Obrigado.